Um que não entra na geladeira é Fábio Assunção. Ele continua trabalhando, o ator Fábio Assunção foi liberado da delegacia ontem no final da tarde, depois de pagar uma fiança de 50 salários mínimos, cerca de 47 mil reais. Isso depois de se envolver em um acidente de trânsito na região dos Jardins, aqui em São Paulo. A gente trouxe a notícia, trouxe inclusive o momento da saída dele da delegacia para ir para o Fórum Criminal da Barra Funda. Um laudo vai apontar se ele tinha realmente bebido, mas demora 30 dias. E hoje, Fabiola, como é que está o dia do Fábio Assunção hoje, Fabiola? Olha, hoje ele tem gravação marcada para ele. Lá na série que ele está fazendo, que ele interpreta um juiz. Falaram que ele pode ir para a geladeira. No momento ele não vai porque ele está no meio de um trabalho. Ele está no meio da série, ele é um dos papéis principais da série. Ele é um juiz. Ele é um juiz. Se por acaso ele sai de lá, tiram ele da série agora, vai dar um desfalque muito grande lá. Ele foi liberado, ele pagou 47 mil e 700 reais de fiança. Ele ia pagar 30, acabou pagando 47. Porque ele ia pagar 30, porque assim, né? Se ele fosse a primeira vez. Quando ele foi autuado por embriaguez ao volante, foi para a delegacia, aí falaram que ele tinha que pagar 30 mil lá. Ele não quis pagar. Se ele pagasse para o delegado, era 30. Ele quis ir para o juiz. Quis ir para o fórum, a juíza mandou ele pagar quase 50 mil. Ficou caro, né, Judite? Muita gente falou assim, ô Fabiola, olha, isso está dando uma repercussão, porque o Fábio Assunção, porque se você for analisar a confusão mesmo, não aconteceu nada demais, hein? Foi uma batidinha de trânsito. Sem vítima. Sem vítima. Sorte que não machucou ninguém. Só que ele tinha indícios de que ele estava alcoolizado. Por isso que o delegado pediu para ele fazer o exame, o chamado etilômetro, né? E aí ele se recusou. Ele deveria ter feito, vai, faz, tudo mais, responde tudo, vai embora. Só que tem um detalhe importante nessa história. Os 30 mil eram na delegacia. Aí o delegado... Não, não vou pagar, não vou pagar. Quando o advogado do Rússio falou pagar, o delegado se irritou, porque eles enrolaram o delegado. O delegado falou, então, tudo bem, vai para a justiça. Vai lá para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, quem atendeu foi uma juíza. Aí a juíza arbitrou 47 mil e 300, e um outro detalhe importante, 700, e outro detalhe importante. A carteira dele está suspensa por um ano, a carteira de motorista. Não pode mais dirigir. Durante um ano está suspensa a carteira. Vamos lá. Eu tenho mais uma coisinha. Ele bateu no carro, foram dois carros que ele bateu. Ele bateu no carro de uma mulher, só que o carro dela estava com o marido. O marido estava trabalhando como Uber, ela emprestou o carro para o marido porque ele estava desempregado. E ela está dizendo agora que ela quer que o Fábio Assunção pague 4 mil reais da franquia do seguro do carro. Está esperando ele pagar isso. Você também quer falar do caso, Júlio? Eu ia falar isso. Tem mais uns carros ainda. Mas o carro dele, será que não tinha seguro? Porque um carro dele é caro, aquele carro. É com o terceiro, os LT, né? Aquele carro é 150. Não é que vai dar isso aí. Não é isso?